Música Estamos aqui no primeiro Arraial Empreendedor da FATEC de Mogi das Cruzes. Um evento único de integração, interação entre os alunos e muito empreendedorismo. Aqui na FATEC, conhecimento vira prática, ideias viram projetos. Hoje, alunos de diversas disciplinas estão mostrando o trabalho que eles fizeram no decorrer de todo o semestre. Então existem produtos na área do agronegócio, existem startups na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Um evento super ultra mega power estelar, com presença de avaliadores de várias empresas, SimComércio, Gerdau, Sebrae, entre outros. Faço um convite para você participar do nosso próximo Arraial em 2020. Para a gente foi importante, para a gente ver que a gente tem outras áreas do agronegócio, que não só parte de produção, parte de plantação ou parte de contato direto com a cadeia produtiva. A gente tem outras opções que a gente pode trabalhar e o marketing é uma delas. A gente aprende a conversar com produtores, conversar com fornecedores e mostrar o nosso trabalho e ver como a gente pode reverter isso em venda. Porque o foco aqui é venda. A gente tem toda a parte legal, a parte histórica, mas o foco desse trabalho é venda. Acho que a iniciativa é de expor, na verdade, o que os alunos estão aprendendo de uma forma tão dinâmica, tão gostosa, porque há uma interação entre eles. E além de você comer bem pra caramba, eu comi umas coisas aqui sensacionais. E acaba se tirando na prática, colocando em prática o que eles aprenderam em termos de vendedorismo, em termos de marketing e por aí vai. Eu achei muito interessante. É importante porque a gente consegue ver todas as características importantes que precisa ter um produto, como rótulo, se for um produto alimentício, a tabela nutricional, o valor nutricional do produto, também a parte de custos do produto, quanto a gente vai gastar pra colocar nele, ou por quanto a gente vai vender. E também pra gente ver a importância dos empreendedores lá fora também. Pra gente ver o quanto é difícil desenvolver um produto novo no mercado. Hoje nós precisamos de empreendedores com esse perfil, que estão estudando e conhecendo o mercado de Moji, que é a feira que está sendo feita pela FATEC. A parceria que a gente tem com o SimComércio e com a FATEC é de importância relevante para o comércio, coisa da necessidade do comércio crescer com novos empreendedores. E com essas feiras, a gente acredita que isso tornará um futuro melhor para o nosso país. Foi uma ideia de poder estimular uma feira de marketing do curso do agronegócio. Então, no momento casou de estar no mês de junho, foi feita uma festa junina, certo? E aproveitando o momento do empreendedorismo, a gente está criando esse nosso primeiro Arraiá Empreendedor. Então, no período da manhã, a gente tem o curso de Logística e o curso de Recursos Humanos. E no período da tarde e da noite, possui o curso de Agronegócio, tarde e noite, e o curso de Anase e Desenvolvimento de Sistemas, também à tarde e à noite. Uma situação bastante importante. O que é a FATEC? E na FATEC são cursos superiores de tecnologia. Então, é o tecnólogo, um curso superior, é uma faculdade, certo? E aqui, todos os nossos cursos são de três anos. Tudo com notas excelentes de Enad. É só entrar no nosso site lá no fatecmogidascruz.com.br que vocês vão poder conferir a nota de Enad de cada curso. O Recursos Humanos tem a maior nota nacionalmente aí, cinco. O Análise de Sistemas e o Agronegócio é nota quatro, uma excelente nota. E o Logística está para sair o resultado do Enad deles. Muito bem, entre no site da FATEC para conhecer um pouco mais, né, Bruno? Período de vestibular, geralmente, é quando? Normalmente, lá para o mês quatro, abril, e o mês dez, outubro, estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC. A FATEC é uma faculdade gratuita, totalmente gratuita, para a população aqui do Alto Tietê. A FATEC é uma faculdade gratuita, totalmente gratuita, A FATEC é uma faculdade gratuita, e a gente tem que ver com a população aqui do Alto Tietê. A FATEC é uma faculdade gratuita, e a gente tem que ver com a população aqui do Alto Tietê. A FATEC é uma faculdade gratuita, e a gente tem que ver com a população aqui do Alto Tietê. A FATEC é uma faculdade gratuita,